Essa é a loja, a loja que tem pronta entrega pra você, tá aqui os pacotes há muitos anos no mercado oferecendo o que há de melhor pra você e aberto negociação, né Marcos? Exatamente, vem aqui comprar com preço bom, qualidade e confiança que só a Insegurou pode oferecer pra você. E vamos ao pacote aí, a promoção dessa semana, vamos lá. Processador Intel, kit 66 MHz, tá ok? Pacotão com impressora, já tem tinta colorida da Lexmark, que é a impressora que tem o melhor custo-benefício do mercado. A mesa, estabilizador, mesa, cadeira. Cadeira giratória e dois cederes pra família inteira. Show do milhão que todo mundo ama e agora o putz grila do Milton Neves, não é? Show do milhão número 4 e o putz grila do Milton Neves, que é um joguinho de perguntas e respostas também em esportes. Quanto, quanto? Vamos lá. R$ 1.649,00 a vista ou 24 parcelas e R$ 121,00 mensais, a primeira pra 60 dias. Maravilha, agora corre aqui que a gente vai mostrar pra você um Pentium 3, vamos lá Marcos, pode falar da configuração. Pentium 3, 900, comprar tipo de vídeo e internet, monitor de 15 polegadas, tá ok? Saindo por apenas R$ 1.549,00 a vista e você financia até 24 vezes aqui. Maravilha, agora o Pentium 4, vamos lá. Pentium 4, tá? Com monitor Platon, 17 polegadas da LG, esse monitor que você tá vendo aí, com um DVD também da LG, R$ 2.599,00 a vista e você parcela em até 24 vezes. Que jeitinho que você quiser, maravilha. Avenida Brasleme? 1-956, aqui em Santana. Tatuapé? Telefone 6979-8877. Desculpa, Tatuapé? Tatuapé, 6190-9500. E ainda vem na Vila Prudente? Vila Prudente, 6347-0299. É só correr, me segurou a informática, a loja. E ainda vem na Vila Prudente.